Muito bem, esse é provavelmente o vídeo mais esperado por todos vocês aqui dessa série. Bora lá, tem muita coisa pra gente resolver hoje. E aí pessoal, beleza? E quem fala é o Necro e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Life Darkness aqui no Terraria 1.4 no modo Master Mode, que em breve será Master Mode no Hard Mode. Bem galera, pra quem pediu, pra quem esperou, hoje enfrentaremos ele, o Guardião dos Espíritos, da Luz e das Sombras, eu não sei direito, mas é isso aí, o How of Flash. Então sem muita enrolação, bora pegar logo os itens aqui e ir pra quebradeira. Hoje o bagulho vai ficar doido. Tá aqui na mão, ela contém todas as poções de buff que eu já tive, que eu já coletei pelo passar da série. Eu não fiz nenhuma dessas poções que vocês estão vendo aqui até hoje, não fiz nenhuma delas, tá? Mas tem bastante poção aqui que é interessante, tipo a de regeneração. Essa daqui não, essa daqui é. Tá, o que tem mais de bom aqui, ó? Pele de ferro, coruja da noite. Tem um bocado de coisa muito boa aqui, que eu nem preciso utilizar tudo, mas tem aqui, ó. Pesca, agarra coração, a gente não vai utilizar. Extinto Perigo. Bora pegar, mas nem sei se vai precisar muito. Vou pegar essa daqui com certeza. O que mais? Ah, eu não vou ir em muita coisa assim não, viu? Eu vou ir com o que tem. Poção Tital, aumenta o recuo, mas ele não toma recuo. Só vou pegar ela aqui, ela mesmo. Aqui vai esbagaçar, vai fazer a festa. Mini Shark, vem aqui com nós. E você... Aqui, ó, canhão das estrelas. Tá ligado, né parceiro? Tá ligado? Eu vou no Full, o Ranged, e aí próximos meus episódios eu tento enfrentar ele com as classes variadas de Mago e Melee. Pegar as munições também, né? Deve dar, deve dar. Se faltar, tamo ferrado. Armadura armadurada vai ser essa daqui, ó. A Necro Armor. Armadura necrosada. Ela mesmo. Mais alguma coisa? Ah, é o Spawner. O Gear Voodoo Doll. Eu tenho vários. Vou pegar uns dois aqui, ó. Pronto. Eu tô com medo, eu tô tremendo. Falar a verdade, eu vou botar aqui já os equipamentos na mão, que na hora que der errado, tá ligado? O carrinho vai fazer parte do bagulho todo também. O jogo só não pode crachar agora, por favor. Muito bem, eu já tô aqui na metade da vida. Mano, isso aqui vai dar errado, velho. Isso aqui vai dar errado demais. Eu vou utilizar o carrinho pra velocidade e poder atacar com mais velocidade e destreza. Junto com a Minishark. Mano, eu vou morrer. Eu tô vendo. Eu tô pressentindo o perigo e o caos. Eu vou morrer, velho. Bora lá pro final do mapa, já que a gente vai ter que ir pra lá pra poder enfrentar esse cara, né? Mas tá tudo certo. Eu poderia ter chamado mais um Minion, né? Seguinte, eu já tô chegando aqui no final do mapa. Eu acho, né? Não tenho total certeza. Provavelmente já tá chegando na parte final, pelo que eu tô olhando aqui por cima. Deixa até fazendo... Eu já tomei os buffs sem querer, ó. Que merda. Não era pra ter feito isso, não. Vou perder alguns segundos ali na poção. O jogo tá ali a 13 FPS. Deixei o contador ali embaixo pra vocês verem. Pronto, eu tô no finalzinho do mapa aqui. Ah, velho. Na moral, vai embora. Agora vai, filho. É, velho. É, velho. É, velho, ele, família. É, velho. É, velho. O How of Flash. Provavelmente vai dar muito errado isso aqui. Eu tô sem som de jogo porque não costumo usar o som do Terraria. Eu não costumo jogar com o som do jogo. Mas, bora lá, né? A treta começou 7 FPS. E que, pelo amor de Deus, não cracha não, joguinho. Deixa eu jogar. Eu ainda não tô em perigo, né? Porque nem começou. A parte da treta ainda. Mas, 5 FPS. O meu maior medo é o jogo só crachar, velho. Só isso. E o que você tem que jogar. É, mas... É, mas... É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu jogo travou, meu jogo travou, meu jogo travou. Ah não, aí é brincadeira. Nossa, velho, meu amigo. Ah não, velho. Por que? Por que fizeste isso comigo, ô analógico? Se eu descer na praia, dá tempo? Não, acho que ele já desespauna, mas meu jogo travou por conta do analógico, velho. Nossa, velho. Não vai dar tempo não. Provavelmente eu vou morrer duas vezes pra ele, rapaziada. Ah, não dá. Nossa, olha a vida dele, velho. O jogo, mano. Na moral, tá aqui, ó. Jogar assim. Eu não gosto do jogo assim, não. Esse botão muito grande tá me dando agonia. Meu Deus, olha o tamanho desses botões na minha tela. Pelo amor de Deus. Retornando ao local de batalha com muita tristeza e muita raiva no coração dessa vez. Eu não vou pegar leve com ele. Vou dar tiro de mini-shark. Vou dar tiro de mini-shark. Sai de perto também. Tu também. Sai, sai. Vou dar tiro de mini-shark. Vou dar tiro de mini-shark. Eu vou dar tiro de canhão de estrela. Vou dar tiro de canhão de estrela. Vou apelar dessa vez. É a primeira batalha que eu deveria ter ganhado se o jogo não tivesse travado, meu. Tô aqui no final do mapa de novo pra invocar esse merda mais uma vez. Eu fiquei tão incomodado com o guide grande da tela que eu tive que diminuir de novo. E dessa vez eu só mudei o botão de lugar. Só um botão só. Que é o botão de regeneração do HP. Tá, deixa eu matar aquele inquilino. Sai de perto. Tá, a última vez deu errado só por causa da merda do botão que eu cliquei na tela e o botão não foi reconhecido, velho. Tá, venha seu merda. Agora eu quero ver, parceiro. Agora é o Necroful Pistolaço, talhado. Dando um tiro na sua cara. Desde 2000 sempre. Aceita. Acabou munição, rapaziada. Ou seja, como eu não trouxe arco nem flecha, o que me resta é utilizar o poder das estrelas no máximo de sua força. Pode vim, amigo. Vem até mim. Não será capaz de me derrotar neste exato momento. Press F em the chat for you. Derrotado com sucesso com o poder das estrelas. O jogo agora vai rodar em 2 FPS ou menos. O meu maior medo é que ele crachasse nesse exato momento. Eu não sei se eu posso fechar o jogo. Ele vai configurar a dificuldade pra mim. Ou seja, vai configurar, vai ativar o modo hard, né? Mas só vai estar contando mesmo depois que eu matar um boss mecânico. E isso aqui vai demorar muito pra terminar de configurar. Então, deixa eu ver aqui qual foi o loot. Eu já consegui a relíquia dele e não. Eu ainda não consegui o troféu. Isso aí vai ser chato de conseguir. Eu acho que com o mesmo lag assim eu vou tentar... Vou olhar o que veio na tesoura. Suri, aliado, na bolsa de tesouro. Eu sei que vai vir uns itens da hora. Eu já consegui uma lâmina nova. 44 de dano. Quem tá dando mais dano? 49. Ixi. Parece que ela não perde seu post de espada mais forte do pré-hard mode, não, hein? Eu consegui um emblema do invocador. Não é nem o que eu deveria ter ganhado, já que... Eu mal utilizei. E bem, temos aqui também esse coração do demônio. Que me dá mais um slot pra poder utilizar meus equipamentos. Pronto, agora temos mais um slot pra gente poder utilizar da forma que a gente quiser. Geralmente eu coloco esse item aqui e a asa ainda vai ter que ficar por enquanto que eu não tenho uma asa nova pra fazer. Este martelo a gente utiliza lá na corrupção. Mas no momento não dá pra utilizar ele, já que a configuração da corrupção ainda não foi feita totalmente. Então eu vou tá dando aquela esperada e mostrando pra vocês daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho